Tá, vocês devem ter visto o Nomefalk no final do ano passado, tanto no blog da Nomea3, quanto no Twitter ou em qualquer outras conversas ou parada, que a gente rolou uma série de fúria, assim, com relação a modelos de gestão, e começou com alguns pesadelos que eu tive, e daí eu resolvi colocá-los todos em Twitter, e daí o Giovanni foi e falou sobre uma ideia de não existir gerentes, e que gerentes não importam, e no final das contas, o que pra nós é o cerne dessa discussão inteira, tá em um modelo de gestão diferente de que chamamos de democracia organizacional. E que a gente tá tentando e obtendo alguns resultados dentro da forma com que a gente trabalha na Nomea3, e acho que essa conversa rápida é pra poder falar um pouco sobre isso. Tudo começa com o fato, apesar de sermos uma empresa pequena, de que a gente decidiu que de maneira nenhuma a gente teria cargos na empresa. Isso significa que, se você quer ter um cargo, quando você vai falar com o cliente, você pode botar o cargo que você quiser. Eu troco meu cargo e só dá pra eu posso conversar com ele. É, a gente tem até uma brincadeirinha desse tipo. Significa que, por exemplo, se você precisa tratar alguma coisa com o cliente, e você é a pessoa que tá desenvolvendo, você pode tratar com ela à vontade. A gente dá essa liberdade pras pessoas, na verdade a gente acaba incentivando, às vezes é meio a contra gosto, mas a gente acaba incentivando que as pessoas assumam a responsabilidade sobre o ambiente, sobre o que elas estão trabalhando, pra evitar aquela sensação de ah, eu fiz a minha parte e agora acabou, mesmo que o cliente tá satisfeito. A Nomea3 não tem empowerment. Empowerment é transferência de poder. A gente simplesmente não tem poder. Ninguém na empresa tem poder pra tomar nenhuma decisão sozinho. É simples assim. Não importa se são as pessoas que constituem a empresa, portanto sócios ou se não são. Se você tem um sócio propondo uma coisa e tem o resto da galera que não é sócio falar a gente não acha legal, a gente não faz. É simples assim. Isso vale pra absolutamente 100% das coisas. Não existe absolutamente nada na empresa onde as decisões não possam ser tomadas, não são de fato tomadas coletivamente. Isso passa por tudo. Isso passa pelos salários, isso passa pelos horários, pelos clientes que a gente atende, pela localização do escritório, o que for. Não existe absolutamente nada na empresa hoje que a gente achava desses dois sócios. Interessante. Interessante começar. O comentário sobre salário, o Rafael tem que trabalhar com a gente. Eu imagino que seja complexo pra quem trabalha numa outra empresa ou saber o quanto a empresa ganha com o projeto em que você trabalha. A gente abre essa câmara. A gente abre essa conta e propõe o seguinte. Olha, isso aqui é o que o cliente paga dentro desse projeto em qual você vai trabalhar. Na verdade a gente faz uma pergunta. Quanto você quer ganhar? Você tem que levar em consideração essa conta aqui. Como normalmente ninguém sabe dessa conta, você não sabe quanto a empresa cobra no valor hora pra você poder pagar o salário. Essa discussão. Quando a gente apresenta isso fica meio complexo pra algumas pessoas aceitarem. Isso impacta também, por exemplo, se a pessoa quer ganhar mais, existe uma conta que você precisa fazer. A empresa pode pagar mais se você conseguir, de alguma forma, trazer pra empresa mais. Então, é o caso, por exemplo, de você... O que você acha de começar a organizar um curso na empresa? Isso vai fazendo que, de alguma forma, o teu trabalho em si reflita em um ganho maior e você possa aumentar o teu salário. E é muito legal porque a pessoa pode avaliar. Por exemplo, consultoria naturalmente paga mais do que programação. Aí você tem, às vezes, um cara que ele quer ganhar mais. Às vezes ele é programador. Ele vai ter, já está diante do dilema onde ele fala. Adoro programar, quero ganhar mais. O que eu faço? Bom, tem essa opção. Será que eu quero isso na minha vida? E se ele fizer isso, beleza, ele vai ganhar mais. Pô, mostra o treinamento aqui, isso aqui, ele vai ganhar mais. Será que vale a pena? Será que é uma coisa que eu quero fazer? E o que a gente percebe é que as pessoas se movimentam, se organizam. Tipo, para fazer o que elas realmente gostam. O Rafael, quando ele veio trabalhar com a gente, logo assim na primeira, segunda, segunda e segunda, ele falou, pô, quero fazer o Dojo. A gente falou, beleza. E ele fez o Dojo. Ele organizou o Dojo. Vai ter outra agora de novo e ele está puxando porque ele gosta de fazer. E a gente aparece no Dojo. É isso que a gente tem que fazer. A gente está ajudando, a gente está apoiando, mas é uma decisão dele. Eu acho que é uma coisa que ele já queria fazer antes e ele faz. Então, é interessante também porque os clientes percebem isso. A gente está com o cliente lá da empresa direto e teve um cliente nosso que falou, pô, estava levando uma pessoa da empresa, estava indo embora, estava levando ele para ir embora, porque estava indo no mesmo caminho, estava levando uma carona. Pô, o cara adora trabalhar lá. É legal ver o pessoal se leve. Então, isso transparece para o cliente também. É interessante uma outra, apesar de uma impressão interessante. O Giovanni trabalhou num projeto junto com mais uma outra pessoa com a gente. E essa pessoa acabou naturalmente porque o Giovanni está em outras atividades assumindo esse projeto. O projeto acabou. E a empresa queria, a empresa cliente, ela queria negociar a continuação desse projeto. Essa pessoa, que era só um desenvolvedor quando entrou na empresa, ele negociou em todo o contrato. Inclusive, gerar a proposta que foi para ele, para o cliente, para ele poder aceitar, fazer todas as estimativas. Toda aquela besteira que teria um gerente para fazer. Ele acabou fazendo. E o mais legal disso é que esse projeto, quando ele passa por alguma dificuldade, esse cara se sente extremamente responsável por aquilo. Muito legal. Ao ponto de ele falar, cara, a gente precisa trabalhar nesse negócio. A gente precisa entregar isso aí. A gente precisa entregar isso aí. Essa sensação que é muito mais importante para nós, do que aquela coisa do tipo, pô, o cara está trabalhando e tal. E o cliente se sente atendido. Ele se sente verdadeiramente atendido. Porque ele está falando com as pessoas que fazem o negócio e que se preocupam com ele de verdade. É muito gostoso você ver essa relação, onde a gente está colaborando com o cliente plenamente. Sem nada no meio. E o Victor falou assim, pô, tem um gerente, né? A gente não sente a menor falta de um gerente na empresa. Não há nada do que a gente faz hoje que a gente poderia estar fazendo o negócio se a gente tivesse um gerente. Não tem, você pensa em alguma coisa? Eu não penso em absolutamente nada. O gerente de café. O gerente de café, grandes botas. A gente até brinca com o Rafael, que ele, outro dia a gente estava fazendo uma reunião, né? E ele falou, cobrou, cobrou alguém e falou, pô, você já fez isso daí? A gente agora fala que ele é o gerente, né? Ele fala, não, o gerente é o outro, né? Então, é interessante porque o que a gente percebe é que a gente trabalha num modelo muito de colaborativa. Eu me sinto particularmente quando a gente quis criar a empresa, a gente falou de criar a empresa que a gente gostaria de trabalhar, né? E eu me sinto realmente trabalhando em empresa totalmente colaborativa aí. se tem uma coisa que eu posso, me sinto muito abençoado, né? De estar fazendo, é beneficiar essas pessoas que trabalham com a gente e nossos clientes, pra ter finalmente um pequeno foco de felicidade, assim, no meio da Paulista, assim, sabe? Lógico que a gente não é o único, né? Mas é gostoso você falar, pô, aqui a gente realmente é feliz, a gente faz o que a gente gosta e a gente entrega e a gente produz valor, né? A gente não pode ser tão ingênuo dizer que o Turismo Flores é maravilhoso, mas a gente está num desafio agora que é justamente conseguir crescer nesse modelo, né? E que talvez em mais uns meses a gente consiga falar mais a respeito disso. Acho que é isso, 20% de pessoas. A gente tem treinamento, mas a gente faz projetos, a gente faz consultoria, não tem... É, na verdade, a gente é assim, a gente trabalha com programadores que fazem outras coisas também. Então a gente, a mãe é uma empresa praticamente inteira formada de programadores, que gostam muito disso e a gente compartilha esse conhecimento com o mercado em uma forma de consultoria. Não, não, não. Não, não. Tá, não, não.